Oi, car que vai sair de novo. Eu comecei nossa luz newkenhall aí. Ela se vê. Tchau, tchau. Tchau, rapaziada. Tchau, tchau. 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 Vamos ver. Vamos ver mesmo. Isso aí. Banco que vocês viram no vídeo aí que é recaro, original. Não precisou refazer os bancos? Tive que fazer uma recuperação daqui do banco do motorista, que tem aquele rasguinho tradicional do banco do motorista, dificuldade de achar material. A única alternativa que eu tive foi comprar o tecido de um tapeceiro que tinha outros bancos do mesmo ano, mesmo modelo. Comprei o tecido, ele mandou pelo correio, tipo, fazer lavagem, higienização dos bancos e tal. Fez o recorte do tecido lá certinho, direitinho. Colocou, ficou zerado de novo. Então, ele não tem aquele rasgo tradicional do banco do motorista. E, rapaziada, isso aqui foi uma restauração. Não precisa dizer que foi difícil achar peças, que foi difícil achar gente competente pra mexer no carro. Então, só quem montou um carro, quem restaurou um carro, quem tem o sonho de montar um carro, sabe o esforço, o dinheiro, o tempo. Tem que ter amizade pra conseguir um carro desse aqui. E é um projeto que não tem fim, né? Não tem fim. Você sempre vai querer ficar arrumando alguma coisa, ajeitando alguma coisa. Você conhece gente, você faz amizade, te leva a lugar que você nunca imaginou que você ia conhecer pessoa. Então, tipo assim, tem que ter tempo, paciência. Dá hora que dá vontade de jogar no lixo, vender, trocar, abandonar tudo. Mas, porra, só de você estar andando num carro que você montou, que você sonhou com o carro andando, não tem preço. Não tem preço mesmo. É isso mesmo. Tipo assim, ah, é impossível um carro desse não ter preço? Tipo, você tem coragem de vender ainda? A gente tem, né? Tem, tem. Tudo depende da proposta. Tudo depende da proposta. Mas, assim, dá muita dó, dá muita dó. Realmente é algo assim que não, que a gente não tenta evitar de pensar. Em vender. É, exato. Mas o cara vê um cadete no lixo, chega que tu oferece 10 mil no cadete desse aqui. Ah, não. Pode procurar lá que tá cheio. Não tem problema. Pode, fica à vontade. Não, melhor, tu dou 15. Não, fica à vontade. Rapaziada, não tem como. Não adianta. É muito dinheiro, é muito tempo investido, é muita história. É muita coisa que envolve num carro só. É difícil você tirar um carro desse aqui do cara que montou. Se você passa, vende pra outro cara, o outro cara consegue vender mais fácil do que você. Agora o cara, pra tirar esse carro aqui do você, vai ter uma briga grande. Vai, vai. O cara tem que tá disposto. Então, rapaziada, isso aqui foi um pouco do vídeo e da história do cadete. Quer mandar um abraço pra alguém aí que participou do carro? Mandar um abraço pra vocês aí do canal aí. Mandar um abraço pessoal do Cadete Clube, Cadete Clube Brasil, Cadete Clube Paraná, todos os cadeteiros aí. E é isso aí. Vamos curtir o carro, né? Curtir o carro. Então, rapaziada, valeu. Gostou do vídeo? Se inscreve, deixa seu like. É nóis. Valeu. Valeu, um abraço.